Eu vi as flores tão bonitas E vindo dos seus ninhos, para mim, fazendo festa Os casais e namorados, pelos bancos abraçados Ainda traz recordações De uma vida com sentido, de um amor tão colorido Que há muito se acabou E já me encontro aqui sozinho Sem amor, sem teus carinhos Por que me deixou? E por falar de amor Faz tanto tempo que estou sem você Quase cheguei à conclusão De nunca mais amar ninguém Não vou ficar assim tão só Por muito tempo a padecer Vou procurar um novo amor E para sempre te esquecer Os casais e namorados, pelos bancos abraçados Ainda traz recordações De uma vida com sentido, de um amor tão colorido Que há muito se acabou E já me encontro aqui sozinho Sem amor, sem teus carinhos Por que me deixou? Por que me deixou? Por que me deixou? E por falar de amor Faz tanto tempo que estou sem você Quase cheguei à conclusão De nunca mais amar ninguém Não vou ficar assim tão só Não vou ficar assim tão só Por muito tempo a padecer Vou procurar um novo amor E para sempre te esquecer Vou procurar um novo amor E para sempre te esquecer